Os fungos, funcionários essenciais de um ecossistema. Os fungos têm muitas funções que nos permitem fazer uma analogia entre eles e o pessoal de manutenção e alguns funcionários da administração de uma instituição. Eles são organismos que em grande parte vivem fixos a um substrato, de onde retiram o seu alimento. Como exemplos temos os cogumelos, bolores, leveduras e outros. São encontrados em uma ampla gama de ambientes, na Antártica, nos mares, nos desertos, em associação com outros organismos e etc. Apesar de haver algumas semelhanças superficiais, inclusive porque são organismos césseis, os fungos são filogeneticamente mais próximos dos animais do que das plantas. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, pelo fato de as células dos fungos terem parede celular de quitina e por utilizarem o glicogênio como reserva de glicose. O componente principal das paredes celulares das plantas é a celulose e elas usam o amido como reserva de glicose. Já os animais também usam o glicogênio como reserva de glicose e podemos encontrar a quitina constituindo o exoesqueleto dos artrópodes. Os fungos são organismos heterótrofos, unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos. O corpo dos fungos multicelulares é constituído por um conjunto de filamentos chamados ifas. Essas ifas crescem no interior de um substrato e também podem formar estruturas bem características, como os corpos de frutificação dos cogumelos. Ao conjunto de ifas damos o nome de micério. Esse pode ser diferenciado em micério vegetativo, que cresce no interior de um substrato, e o reprodutivo. O corpo de frutificação dos cogumelos é um micério reprodutivo. Podem se reproduzir sexuada e assexuadamente. Como exemplos, a produção de esporos pelos corpos de frutificação e a divisão binária das leveduras são tipos de reprodução assexuada enquanto a reprodução sexuada pode ocorrer por processos que abrangem a fusão de ifas ou células. A digestão dos fungos é extracorpórea. As ifas do micério vegetativo, na medida em que crescem e adentram um substrato, vão liberando nele enzimas que digerem substâncias complexas e geram nutrientes, que são absorvidos pelas mesmas ifas. Essas ifas também liberam as substâncias que identificamos como antibióticos, a fim de evitar a competição com as bactérias do solo pelos nutrientes. Os fungos têm diversos papéis ecológicos. Podem atuar como os decompositores da matéria orgânica, devolvendo ao ecossistema compostos simples que podem ser utilizados por outros organismos. Além disso, servem de alimento, inclusive para nós e podem formar associações simbiontes. Como exemplos temos os líquens, associações entre fungos e algas, e as micorrisas, associações entre fungos e raízes de plantas. As micorrisas permitem às plantas se comunicarem em uma espécie de internet subterrânea e também promove o desenvolvimento vegetal. Acredita-se, inclusive, que possa ter favorecido a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Além desses exemplos, também utilizamos os fungos para a obtenção dos antibióticos na alimentação, tanto porque podemos ingerir alguns, como champignons, quanto porque podemos usar os fungos em processos fermentativos na produção de alimentos como as massas e alguns queijos. Entretanto, alguns fungos podem nos causar doenças, como o candida albicans, que causa candidíase, doença caracterizada por coceiras e vermelhidão nos órgãos genitais e costuma cometer pessoas passando por estresse, noites mal dormidas e baixa imunidade. Pode ser tratada com antifúngicos específicos. No tocante à classificação, há vários grupos taxonomíacos e ainda muitas propostas para classificá-los. Alguns dos grupos mais importantes são os basidiomicetos, representados pelos cogumelos, alguns dos quais são comestíveis, enquanto outros produzem toxinas e substâncias alucinógenas, os zigomicetos, que atuam como decompositores e têm como representante conhecido bolor negro do pão, e os ascomicetos, representados pelas leveduras e outros bolores. Como vimos, sejamos gratos aos fungos, pois são organismos capazes de dar vários one-ups nos ecossistemas.